TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Lovado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2022 Estamos aí prontinhos para começar o Terço da Misericórdia Já colocou suas intenções? Se as colocou, já chegou até nós Nós vamos colocá-los para Jesus Misericordioso Mas se ainda não pôde enviar as suas mensagens ou o seu telefonema Não fique triste, coloque no coração de Jesus Misericordioso agora Ele tudo ouve e tudo espera para atender o seu pedido Hoje dia de São Cassimiro Sexta-feira depois das cinzas E a reflexão do diário de hoje está no 883, 883 da Santa Faustina Vamos ler um diário e já refletir o que Santa Faustina quer nos dizer Nesta sexta-feira, primeira sexta-feira da quaresma Já colocamos aí as nossas penitências A igreja pede penitência na sexta-feira após as cinzas E você já está com o coração rendido ao Senhor Já se colocou na penitência, na oração, na esmola, no jejum Tudo o que a igreja nos pede nesse tempo de quaresma Isso faz com que melhoramos o nosso interior Abramos o coração para melhor entender a vontade de Deus na nossa vida E o 883 diz assim Nessa união com o Senhor, nada me perturba Nem a conversa com o próximo Nem qualquer obrigação Ainda que eu tenha que resolver os assuntos mais importantes Coisa alguma me perturba O meu espírito está em Deus O meu interior está cheio de Deus E portanto, não o procuro fora de mim Olha que parágrafo lindo que Santa Faustina diz Procurai o Senhor dentro de nós Procurai o Senhor no nosso coração Porque é ali que Ele habita Como já disse nesta semana E torno a repetir A cada hoste consagrada O Senhor vem habitar por inteiro no nosso ser E nós o levamos aonde quer que fomos Você já levou o Senhor para outras pessoas? Que bom saber que o Senhor pode adentrar a tantos lares A tantos lugares Porque você tem feito com que Ele vá juntinho com você O Senhor está conosco Santa Faustina diz que nenhuma coisa me perturbe O que tem perturbado a sua alma? O que tem perturbado o seu coração? Qual a inquietação da sua alma no momento? O que tem te trazido tantas preocupações exageradas? O que tem te deixado sem sono? Você que muitas vezes, talvez na sua casa Perde o sono durante a noite É o momento de se colocar em oração Porque o Senhor, através desse momento Em que você não consegue dormir Ele quer te visitar Porque a palavra diz Que até durante o sono O Senhor dá aos seus queridos Então que esse momento seja de oração Seja de coração aberto Quando você não conseguir dormir Coloque para o Senhor as suas orações Dos seus pedidos Diga a Ele o para que Esse momento Tão perturbado Conturbado Na sua vida Diz Senhor O que o Senhor deseja de mim Se coloque à disposição Como Santa Faustina Santa Faustina diz assim Que nem a conversa com o próximo Ou a obrigação que ela tem a fazer Tira a atenção dela Ou perturba o seu coração Que bom Se fosse assim conosco Não é mesmo? Você que anda assim Tão perturbado A ponto de não conseguir Resolver as suas coisas Você que patina Vai fazendo tudo pelas metades O Senhor quer visitar-te Neste dia que se chama hoje O Senhor quer fazer de você Uma morada santa O Senhor quer fazer do seu coração Algo novo Algo que te dê esperança Que te dê confiança em si mesmo Porque muitas vezes você não tem Não é mesmo? O Senhor quer adentrar a sua alma No dia de hoje Como adentrou a alma de Santa Faustina Como aquietou a sua alma O seu coração Abrandou os seus pensamentos E ela pôde dizer Nada me perturba Que bom seria Se a minha vida Se a sua vida fosse assim Não é mesmo? Que bom saber Que o Senhor pode fazer isso Hoje conosco Colocar a mão Sobre a ferida Você que tem sofrido Tantas e tantas violências Nesta semana Violências com palavras Com atritos Com discussões O Senhor está colocando a mão Sobre o seu coração No dia de hoje A misericórdia do Senhor Quer alcançar-te Que você possa Como Santa Faustina Dizer o meu interior Está cheio de Deus Você já pode repetir isso Na sua confiança no Senhor Você que está entregando agora Você já pode dizer Senhor Eu confio em Vós Senhor O meu coração Já está cheio de Ti Já está enchendo de paz De esperança De confiança em Ti Vá deixando o Senhor Visitar você Pessoas agora Que se preocupa tanto Com o ente querido Que se encontra no hospital Vá dizendo para o Senhor Senhor Visita esta pessoa Que você não pode visitá-lo Mas o Senhor pode Para o Senhor Não há lugar Em qualquer lugar Ele está É só chamá-lo É só invocá-lo É só pedir Esse é o momento De você pedir ao Senhor Senhor Visita este familiar Que está no hospital Visita esta enfermidade Visita esta minha preocupação Com esse ente querido Assim como tantos No Evangelho Pediu ao Senhor Que o visitasse E o Senhor curou Assim também Com a sua fé Com a sua confiança O Senhor Visita esta pessoa No dia de hoje E depois Você pode Testemunhar esta graça Depois você pode Dizer esta graça A tantas e tantas Pessoas Dizendo que O Senhor Pode Ele pode Tudo Ele pode O impossível Coloquemos Nas mãos De Jesus Misericordioso Os nossos Impossíveis No dia de hoje Coloquemos Tudo aquilo Que nós Humanamente Não podemos Mas Jesus pode E eu já quero Colocar aqui As intenções Que chegaram Até nós Pelos colaboradores Pelos voluntários Da milícia Da Imaculada Pela cura Da Júlia Roberta Monteiro Aiala Pela recuperação Das sequelas Do AVC Da Dona Helda Késer de Oliveira Pereira Recuperação Da saúde De Manuel Rosa Auledi E Camelo Cândia Olímpia Santana Meireles de Barros Sebastiana Rosa Pessoa Rita Gabriel Anaori Olídia Aiala E Arthur Macedo Também Pela gestação Da Aline Maria Detófeno Aiala E pelo fim Do conflito Entre Rússia E Ucrânia Coloquemos Nas intenções A Dayana Sintra Do bairro Carandabosque Ela que pede Por saúde física Mental De Nicolas Feltrin Santana De Oliveira E sua família Pedro Henrique Maia Braga Que está internado Também A Maria Cláudia Maia Braga O José Roberto Araújo Braga E família Pela sua vida Pelos seus filhos Arthur E Ana Helena Sintra Pelo esposo Alisson Sintra Pelo seu matrimônio Pelos pais Newton E Célia Pelos familiares Sobrinhos E afiliados Também Pela saúde De Emerson Humberto Da Silva Pelo fim Da guerra Pelo fim Da pandemia E por todas As pessoas Que sofrem Neste momento Coloquemos O Claudinei Do Aero Rancho Ele que pede Pela misericórdia De Deus Para sua tia Que se encontra Internada Em estado grave A Marinês Danúbio Azul Ela pede Lá Para sua família Ela é do Danúbio Azul E pede Para sua família Para o Padre Carlos Por toda a comunidade Nossa Senhora da Guarda E a Nilza Do Jardim Monumento Pede Pela cura Dos seus filhos Pela saúde Da mãe Joana Pela Margarete Do Vila Planalto Que pede Por sua família E por sua mãe A Elza Do Vila Planalto Pede Um bom êxito De todos Os exames Que ela está fazendo Pelos filhos Ney Roberto Eliane Conceição Rosa Cláudia Líbero Júnior Sandra Elias Sobrinha Laureci Conceição Pelo Adriano De Jesus Andrade Por sua mãe Yolanda Por Ramona E por todos Da TV Imaculada Pelo fim da guerra Também Pelo Padre Carlos Silva E Sérgio Por Silvia E Sérgio E todos Da família Pela recuperação Da cirurgia De saúde Da Júlia Gonçalves Lima Arlete Pael Do Jardim Panamá Que pede Também Pelo fim Da guerra Pela conversão De sua família Pela cirurgia Da sua mãe Célia Sei-la E pelos médicos Que farão A cirurgia dela Também A dor do coração De seus filhos E por Júlio E por Júlio César E Juliano Por Luciano Oliveira Sonora Sonora MS Pede Pela esposa Fernanda Silva E por todos Os moradores De Sonora O Cláudio Miranda Pede Por intenção Particular A Tânia Leguizamon Lá do Silva Regina Pede Pela Margarete Leguizamon Paulo Salles Gilmar Silva Célia Salles Pela família Imaculada Também Pela Madalena Do Aero Rancho Pede Em ação de graças Do aniversário Do neto O Jadson Parabéns Jadson Que Deus abençoe Você também Pela saúde Da Dona Eva Sandra João Miguel A Jala E também Pela família Jala Arevano E A Jala Coloquemos Em oração Saúde E proteção Do Edson E Aide Rosa de França Dos Anjos Rubi Família Estefano Oliveira Rocha Vicente Patrícia Galdino Márcia Regina Umberlina Carlos Roberto E todas as intenções Em particular Coloquemos A Isabel Da Colônia Paraguaia A Neuzinha Picolim Também Pela Eliana Andrade Sua família Por Roque Ângelo Alexandra Garbellini Pela família Viana Pela Neia E família Intenções De Alexandre Eliette Por Daniel Buker Por uma causa Na justiça Todas as intenções Que estão aos pés De Jesus Misericordioso Neste momento Nós nos colocamos Em oração Na confiança De que Ele Ouvirá Todos os nossos pedidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos Por nós pecadores Agora e na hora Ressuscitou Ressuscitou ao terceiro dia Sangue a alma A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso dileitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos ao quadro de Jesus, nos voltemos ao quadro de Jesus misericordioso. E juntos vamos rezar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você e sua família fiquem na paz de Jesus misericordioso. Que você tenha um ótimo dia. Que Jesus misericordioso possa ir adentrar a sua casa, ouvir os seus pedidos e fazer com que aconteça a graça na sua vida e na vida de muitos. E esse programa só foi possível porque você tem nos ajudado. Que você possa continuar nos ajudando. Nós precisamos de você para evangelizar. Então não perca tempo. Faça sua doação mensal. Você que não é milite, faça um PIX. Ajude a evangelizar da melhor maneira possível. O seu mais, o seu menos é mais aqui na milícia da Imaculada. Então que você possa dar aquilo que você pode. O que você não pode é ficar de fora. Que Deus abençoe e fique com Deus e salve Maria Imaculada. A fonte de misericórdia é tu, Jesus. Minha luz se aloca.